Muitos me cuidaram Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto e outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou a luz no fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua Mais conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová O pão da vida Jeová Eu sou a luz no fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia E na angústia ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Eu não quero algo de momento Eu quero relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Que quer intimidade hão Tchau Tchau